Envia as tuas das 6 barras para 16 barras tv arroba gmail dot com Lá de foco e enchei a falada diva essa capa está no mapa 16 barras tv fica alerta O que o irmão escapa aiá está na área o assassino ao ladrão até ao viciado Violador ou traficante até ao fã velado acordado mas baralhar entre os 7 e eu errar com fé em Deus Mas estou bailando com o diabo 666 tatuões tem tudo a vida a morte é um labirinto sem saída Rival da esperança aliança do tempo fonte da herança e viúva do casamento Ela é implacável e é inaceitável saber que a morte é uma doença incurável Quando tiver que ser será pega e dá que ir lá de foco e enchei dentro do stress na hora cá Entre becos, guedes e barracas entre bis, conflitos e zaragatas Gangsta diplomata engarrafada com a puta da lata ou da arma e a faca Sou o fato e a gravata fora da praga lança a granada Saca da faca já não escapa fala da placa cala madraca passa toda a tua paga E tu questionas brada o que é que se passa é a desgraça de uma raça aprisionada à fumaça E há aqui lá de foco e enchei